Te encontrar pela cidade, com essa cara linda, só no meio-dia E voltando na avenida, pra desgraça a glória dessa vida Deixa o meu pé, deixa o sol despegar Deixa o coração bater se despegarçar Chora, depois cruza, agora deixa sangrar Deixa o meu amor passar Procurando por você, teu amor, onde está, meu Deus, mais que a felicidade Te encontrar pela cidade, com essa cara linda, só no meio-dia E voltando na avenida, pra desgraça a glória dessa vida Procurando por você, teu amor, onde está, meu Deus, mais que a felicidade Te encontrar pela cidade, com essa cara linda, só no meio-dia E voltando na avenida, pra desgraça a glória dessa vida Deixa o meu pé, deixa o sol despegar Deixa o coração bater se despegar Chora, depois cruza, agora deixa sangrar Deixa o meu amor passar E voltando na avenida, pra desgraça a glória dessa vida Deixa o meu pé, deixa o meu amor passar Deixa o meu pé, deixa o sol despegar Deixa o coração bater se despedaçar Chora, depois cruza, agora deixa sangrar Deixa o meu amor passar Deixa o meu pé, deixa o sol despegar Deixa o coração bater se despedaçar Chora, depois cruza, agora deixa sangrar Deixa o meu pé, deixa o meu amor passar Chora, depois cruza, agora deixa sangrar Deixa o meu pé, 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 deixa sangrar